Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho e estou de volta com mais um vídeo de Clash of Clans no canal E antes de mais nada, se você chegou até o canal através deste vídeo aqui e ainda não é inscrito meu brother Não garoteia não, se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder mais nenhum dos conteúdos que eu trago aqui Praticamente todos os dias e mais, se você puder e quiser deixar um like neste vídeo Eu te agradeço de coração, é nóis, tamo junto e bora pro vídeo seguinte meus amigos Vocês viram a thumbnail e viram também esse título aí, fica essa pergunta Será meus amigos, será que vai acontecer um negócio desse, um pacote dessa magnitude no Clash of Clans? Cara, se você é cego ou se você não leu o título, seguinte Apareceu um vazamento e foi um vazamento que eu digo suposto vazamento e vocês vão entender daqui a pouco Que o pessoal começou a me mandar isso no Twitter, começou a me mandar no Twitter Vinho, você viu o vazamento? Vinho, você viu o vazamento? Eu falei, mano, que vazamento que foi esse aí que eu não estou sabendo de nada E fui dar uma olhada pra ver o que que é Inclusive meus amigos, vocês que querem ter um contato mais fácil comigo Me manda as coisas no Twitter, tem aqui o meu Twitter, meu Instagram e meu Facebook Na descrição desse vídeo, cara, me manda lá pelo Twitter que é mais fácil Lá eu tenho pouquíssimos seguidores, eu consigo responder o pessoal aí bem rápido lá no Twitter Então é bem bacana Inclusive o pessoal que tinha dúvidas sobre o Supercell ID O pessoal que me mandou lá, todo mundo eu respondi Então ficou bem tranquilo pra você que quer falar comigo aí Porque a maneira mais fácil é sempre lá pelo Twitter Eu consigo responder aqui uma boa parte dos comentários Só que eu não consigo dar conta de todos Então a gente não tem esse contato assim Mas enfim, o pessoal me mandou lá no Twitter E eu falei, poxa, vou dar uma olhada nessa parada aqui Na hora que eu olhei, cara, foi esse pacote que vocês estão vendo aí O Build Pack, é isso mesmo Um pacote do construtor Só que o pacote, amigão, um pacote é um pacote um tanto quanto absurdo de bom, cara Por quê? Porque quem gasta com jogo, velho, você gastar aqui um pacote Que seria um pacote de 14 mil gemas, no valor de 14 mil gemas Onde você teria 7 livros de construção e 55 milhões de ouro Cara, 55 milhões de ouro Cara, é muito recurso, brother É muito, 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 muito recurso E você, além de ter o recurso, você ainda teria os livros Pra terminar imediatamente as construções, cara Quando eu olhei isso aqui, eu falei Mano, isso aqui é absurdo Só que eu já me liguei num negócio meio estranho nesse pacote aqui Por quê, meus amigos? Porque os pacotes, eles funcionam de uma maneira Que é bem fácil de se interpretar E vocês vão ver quando eu mostrar pra vocês aqui os pacotes que eu tenho aqui, cara Eu vou mostrar pra vocês agora aqui Os pacotes de todos os centros de vila E depois eu mostro da base do construtor, cara Eu tenho aqui, ó, centro de vila nível 4 É isso mesmo, brother Centro de vila nível 4 E no centro de vila nível 4 A gente já tem a possibilidade de um pacote É o pacote do centro de vila nível 4 E esse pacote, se vocês perceberem, é bem baratinho Ele vem com gemas Ele te dá ali uma parada que, se eu não me engano, foi a defesa aérea E as gemas, cara Aí, beleza Se você chegar aqui no pacote do centro de vila de nível 5 Você viu que também tem gemas ali, né, velho? Então, é um pacote bem tranquilo Pacote de centro de vila nível 6 Também, cara Gemas Olha só aqui Temos gemas no pacote de centro de vila nível 6 Upando pro centro de vila nível 7 Aparece um pacote do centro de vila nível 7 Tá aqui, ó, cara Mais gemas aí Bárbaro Tesla 1.200 gemas Uma outra coisa que vocês podem perceber é o seguinte Sempre vem gema E o valor do pacote é sempre o valor da quantidade de gemas Outros itens vêm a mais É como se você tivesse comprado um pacote Olha só No centro de vila nível 8 Também 1.200 gemas Tem aqui a torre de bombas E mais os recursos Olha só, cara Centro de vila nível 9 A gente vai ver um outro pacote aqui no centro de vila nível 9 Que também vem gemas, cara Vem um pouco mais de gemas Não, vem 1.200 gemas ainda aqui nesse pacote Rainha e ex-besta, cara Aqui no centro de vila nível 10 O pacote ele vem um pouco mais de gemas Esse pacote é um pouco mais caro Se vocês perceberem aqui, ó É 64,90 E vem 2.500 gemas Só que é o valor das gemas realmente Das 2.500 Os outros itens que nós temos no pacote São itens que vêm a mais É um plus, cara Aqui no centro de vila nível 11 A mesma coisa 64,90 2.500 gemas aqui Tem o grande guardião A artilharia águia E esse valor aqui É o valor das 2.500 gemas Então é um negócio que a gente já vê Que é incomum entre todos os pacotes Na base do construtor, meu brother É a mesma coisa, velho A mesma coisa na base do construtor aqui Nós temos um pacote, se eu não me engano De casa do construtor De nível 3 Pacote de casa do construtor De nível 4 Também Então é um pacote bem interessante E os pacotes, como eu disse Eles sempre tem o valor Das gemas Todo pacote tem uma quantidade de gemas E o pacote custa Essa quantidade de gemas na loja A gente vem aqui, ó Nesse outro pacote A mesma coisa Tem 1.200 gemas E lá na loja As 1.200 gemas custam 32,90 reais Se eu não me engano Então é esse valor que é dado Aqui no outro pacote Também aqui De uma outra casa do construtor Casa do construtor de nível 6 A mesma coisa, cara Tá aqui, ó A gente vai upar isso aqui de novo Aqui, ó Casa do construtor de nível 7 A mesma coisa ali, ó Tem 2.500 gemas Tem 2.500 gemas 64,90 Que é o valor Das 2.500 gemas Ou seja, os restos Aqui os outros 3 itens aqui Que tem bastante, né A gente tem recurso E tem também o Canhão gigante Esse recurso é um plus, cara Vem como plus Você paga pelas gemas E ganha esses recursos aí E a mesma coisa Na casa do construtor De nível 8 Que eu comprei aqui no canal Pra vocês Olha só, cara Como que funcionam Esses pacotes Aí você me fala Pô, vinho Mas não tem nenhum outro pacote Eu já vi vários pacotes Cara, eu já comprei Tanto pacote, velho Tanto pacote Vou mostrar pra vocês aqui, ó Pacote da estátua do construtor Tem a estátua do construtor Que só saiu para iOS Inclusive ainda não tem Pra Android essa estátua aqui Por isso que eu tenho Na minha vila Lá na vila principal Mas não saiu pra Android Ainda essa estátua Só saiu pra iOS E só naquele período Que o construtor Ficou fora da vila Não tem mais pra vender No iOS Ou seja Quem comprou naquela época Comprou Quem não comprou Pode ser que nem compre mais Porque pode ser que nem venha Pro jogo, né Mas tinha esse pacote aqui Que era um pacote de 500 gemas Mais a estátua do construtor As 500 gemas Era o custo aqui realmente A estátua do construtor Você ganhava Por comprar as 500 gemas Aí beleza Tem um pacote Logo no lançamento Da torre de bombas Eu comprei o pacote Chamado pacote Torre de bombas Cara Show de bola Tinha a torre de bombas Tinha recurso E tinha as gemas Logo depois Eu comprei um pacote Chamado pacote Clashversario Cara Que esse aqui sim Foi um dos pacotes Mais bacanas Que eu já comprei Juntamente Com o super pacote De final do ano Que foi o pacote Do final do ano passado Também Então assim Vários e vários E vários pacotes E tem alguns pacotes De recurso Que vem com uma quantidade Pequena de gemas E uma quantidade Pequena de recursos Como esse pacote Que vocês estão vendo aí Que é um pacote Bem barato Que acho que vem Um milhão de ouro Um milhão de elixir E mais algumas gemitas Então vocês observem Que vários e vários E vários pacotes Eu mostrei pra vocês Nesse vídeo Só que o que tem Em comum Em todos esses pacotes É o que? Todo pacote Tem gema Cara Todo pacote Tem gema Por que? Porque senão Ficaria até estranho Supercell ficar cobrando Por itens Sendo que existe A moeda do jogo Então eles preferem Fazer o que? Preferem fazer esses pacotes Com a moeda do jogo E você paga Pelo pacote Aquilo que você pagaria Pela moeda do jogo Que são as gemas Que estão inclusas Naquele pacote Ou seja É mil e duzentas gemas Você vai pagar no pacote O valor das mil e quinhentas gemas Na loja Você não vai pagar a mais Pelo pacote Por conta dos itens Você paga o valor Que seria Das gemas Na loja Olha só Então por isso que são pacotes Por isso que não são Coisas que vendem A todo tempo Então meus amigos Esse pacote Que é dito como pacote especial Ou build pack Que cara Esse pacote aqui Pra mim estragaria muito o jogo Porque cara Imagina só Você tá ali Faltando dez construções De repente você tem Cinquenta e cinco milhões Tem sete livros E consegue gemar tudo Na sua vila Com isso aqui Cara Tipo mano O jogar pra onde que foi Então Isso aqui pra mim Já era pouco provável Só que pra tirar Toda a dúvida Toda a dúvida que eu tinha O que eu falei Cara Vou entrar em contato Com o pessoal da Supercell O bom de ter O pessoal da Supercell Por perto É o que Não é que você vai conseguir Saber de tudo que acontece Cara Eu não sei de nada Eu não sei de nada Só que eles podem confirmar Ou negar Determinadas situações E foi isso que eu fiz Eu entrei em contato com eles E falei Poxa E esse pacote louco aqui Esse negócio maluco Que vocês estão fazendo É verdade isso aqui Aí o cara O cara olhou Peraí mano Não, não, não Isso é fake É fake Esse pacote Não existe Até o cara da Supercell Falou Esse pacote Infelizmente Não existe Não existe Esse pacote Até ele Achou bacana Uma ideia Desse tipo de pacote No jogo Mas seria um pacote Um tanto quanto Controverso Por conta De muito recurso Por conta De muitos livros Que ia facilitar demais A vida de quem Gasta dinheiro Com o jogo E não é também Desse jeito aí E além disso aqui Ainda apareceram aqui Umas outras imagens Então eu vou trazer Mais uma aqui Que é uma imagem Como se fosse De um centro de vila Mais baixo Onde você ganharia Ali na compra do pacote Quatro livros Das construções E também Quinze milhões Em ouro É mais ou menos Como se fosse Um centro de vila Mais baixo Acredito que aquele Primeiro pacote Que eu mostrei pra vocês Aqui com sete livros Das construções Seria tipo um pacote Pra centro de vila Nível 11 Tá ligado E esse aqui seria um pacote Tipo pra sei lá Centro de vila nível 8 Enfim Então os dois Este que vocês estão vendo E o anterior São pacotes fake São pacotes falsos Que os caras fizeram aí Provavelmente no Photoshop Assim como eu fiz A thumbnail Que vocês viram Aí no vídeo Também foi Photoshop Isso não existe Beleza meus amigos Então Toda vez que tiver Alguma coisa assim Tiver algum tipo de vazamento Muito absurdo Sabe Tipo Tem coisas que são muito absurdas Tem coisas que você fala Não cara Isso não vai acontecer Aí eu sempre vou vir aqui Vou perguntar pra pessoa Da Supercell E trazer pra vocês aqui A verdade dos fatos Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo vídeo Fui Falou Aquele abraço É isso aí Fui Tchau 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 Tchau